Oi, oi, oi meus amores, tudo bem por aí? Eu espero muito, muito que sim, viu? E hoje por aqui nós vamos fazer cueca virada. Como que se chama esse bolinho aí na sua cidade? Tem cueca virada, cueca rasgada, orelha de padre, eu não sei como se chama aí, então deixa aqui pra mim nos comentários, tá? É um bolinho muito gostoso, muito fácil de fazer, muito econômico, gente. Quem ainda não conhece esse bolinho? Muita gente já conhece, né? E quero convidar todo mundo que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal e vai ali e ativa o sininho pra não perder nada. E ao longo desse vídeo, se você estiver gostando, dá aquele joinha pra nos ajudar, tá bom? Meus amores, vamos lá. Olhem só que simples que é. Quem já sabe fazer, vai ficar com mais vontade de fazer hoje, tá? Olhem só. Dois ovos inteiros aqui na bacia. Eu vou colocar aqui uma colher de margarina. Vou colocar aqui uma xícara e meia de açúcar. Vou dar uma misturadinha. Misturei bem, virou essa pastinha. O que que eu vou colocar? Uma pitadinha de sal. Vou colocar aqui uma xícara de leite. E vou colocar essa quantidade de fermento químico, fermento para bolos, tá? É meia colher de sopa, viu meus amores? Não pode colocar muito fermento não, tá? Meia colher de sopa de fermento químico. Dá uma misturada. E já vai colocando a farinha. A farinha é sem fermento, tá? Eu vou colocando aos poucos. Coloca, mexe, coloca, mexe. Viu que não dá mais para mexer com a colher, com a colher de pau, uma colher firme que você tem que mexer aí, tá? Agora é colocar a mão na massa, meus amores. E pronto, meus amores. Olhem só. Fui colocando a farinha, fui amassando, colocando, amassando. E assim, a massa não pode estar grudando na mão, tá? Olha. E também não pode estar muito dura. Então, você vai amassando, amassando e olha, de olho, tá bom? Olhem só. E agora nós vamos começar a fazer os bolinhos. Quase um quilo de farinha de trigo, tá? Dividi a massa na metade. Eu vou fazer aqui em cima dessa tábua grande que eu tenho, para não cortar a minha bancada, tá bom, meus amores? Mas vocês façam aí onde vocês quiserem, tá? E assim, agora, eu vou pegar aqui um rolo. Se você não tiver rolo, estica aí com o que você puder, tá? E você vai espalhando ela. Espalha bem. Vai virando. E olhem só, você faz de assim e de assim, tá? De comprido. Vai fazendo aí do seu jeito. Espalha bem a massa. Estiquei bem a minha massa. Não deixe nem muito fina e nem muito grossa, tá? Se ela ficar muito grossa, demora muito para fritar, tá bom? E muito fina fica muito seca. Mas vai do seu gosto, tá bom, meus amores? Eu tentei esticar aqui bem certinho, mas sempre, né, fica uma pontinha. Eu vou tirar aqui, para ficar bem perfeitinho, os nossos bolinhos, nossas rosquinhas. E o que que eu vou fazer? Vou tentar fazer várias aqui, um monte. Cueca virada em série. Deixa eu ver que tamanho que vai dar aqui. Então, eu vou fazer mais ou menos os dois dedinhos e meio de largura. Olhem só. Então, vamos lá, meus amores. Eu vou cortar tortinha aqui. Deixa eu ver. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho as beiradinhas, tá? E você aí, o comprimento, você escolhe. Se você quer bem comprida, se você quer bem curta, menor, maior, aí é do seu gosto. Tá? Eu vou cortar aqui. Vou fazer mais compridinho. Olha que fácil de lidar com essa massa, gente. É fácil demais, viu? Aqui mesmo, na bancada, eu já faço aqui, olha. Um cortezinho no meio. Você vai deixar um dedo bem exagerado de cada lado, tá bom, meus amores? Olha. Antes o buraquinho ficar menor do que muito grande, tá? Então, olha lá. E agora nós vamos virar, olha só. Que coisa mais fácil. Abre aqui com a mãozinha. E você vai pegar essa pontinha aqui, olha. E vim por dentro, tá? Virou. Deixa um pano aí de prato pra você ir colocando todas. Mais uma. Olha só. Aqui você vira do jeito que você quiser. Quer pegar essa pontinha, colocar pra dentro e virar aqui, olha. Pode, tá? Mais uma aí pra não confundir vocês, olha. Abri o buraquinho, pega uma pontinha. Vai entrar essas duas pontas, olha. Mas com uma pontinha que você puxa, já entra as duas, tá? Pronto. Agora eu vou fazer tudo, vou colocar tudo em cima de um pano de prato e vamos começar a fritar. Prontinho aqui. Deram 40 cuecas. Meus amores, olhem só. Nem todas vão sair do mesmo tamanho. Eu sempre tô mostrando, tento mostrar o mais bonito possível pra vocês, tá? Mas no final vai começando a ficar umas feias, restinho de massa e tudo mais. E viu que a massa tá muito grossinha? Estica de novo e faz de novo, tá? Combinado? Então tenho aqui minhas cuecas. Eu coloquei numa bacia uma xícara de açúcar. Coloquei um pouquinho de canela, tá? Uma colherzinha de chá de canela pra quem gosta. Se você não gosta de canela, não coloca. Põe só o açúcar. Se não gosta de açúcar, deixa sem nada. Mas esse bolinho vai açúcar com canela pra ficar ainda mais gostoso, tá? E lá no meu fogão já coloquei uma panela, uma panela bem alta. Com mais de meio litro de óleo pra esquentar, pra gente começar a fritar. Vambora. Meu óleo tá bem quente. Eu vou experimentar. Vou colocar uma bem pequenininha, a menorzinha de todas pra ver se tá bom. Olhem só, tá no ponto, tá? Quando você começar a fritar, você vai baixar o seu fogo, fogo médio, pra não queimar suas cuecas. Pra elas não ficarem muito escuras por fora e cruas por dentro, tá? Então vamos colocar aqui, olha. Meus amores, eu vou tirar aqui as primeiras. Chacoalha bem com uma escumadeira, tá? E você vai colocar direto ali no açúcar com canela pra grudar bem o açúcar com canela. Tenta escorrer o máximo do óleo. As minhas primeiras aqui vão ficar bem douradonas, tá? Porque eu quis conversar um pouco aí com vocês, as outras eu vou tentar deixar mais clarinhas. Então vamos lá, olha. E aqui você já passa no açúcar com canela. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Olha. Vai passando e já vai tirando e colocando em outro recipiente, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E prontinho, meus amores, olhem só que baciada de cueca virada, olhem só que coisas lindas que ficaram, tá todo mundo com fome aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês de pertinho como que tá isso aqui, gente, tá quente ainda, olhem só meus amores, coisa linda, hum, olha, isso aqui deve estar de derreter na boca. E agora já podemos experimentar. Mas antes de experimentar, deixa eu deixar umas dicas aqui pra vocês. É, você pode colocar esses bolinhos, essas rosquinhas, as nossas cuecas, em um recipiente aí com tampa, em um pote com tampa, tá? E deixa aí pra molecada aí comendo, faz hoje já, molecada vai chegar da escola daqui a pouco, já faz uma baciada de cueca virada, e pra quem são em menos pessoas, pode fazer metade da receita, tá? Faz só 20, vai dar umas 20 daí, tá? Aqui deram 40, combinado, meus amores, façam um café e comam bastante, que isso aqui é muito gostoso. Gente, eu tô esperando vocês lá no meu Instagram, tá? Arroba Receitas da Cris é meu Instagram, Cristina Mesquita é meu Facebook, tô esperando todo mundo por lá, tá bom, meus amores? E eu vou ficando por aqui com essa, com essa bacinha aqui de cueca virada, ou orelha de gato, de padre, deixe nos comentários aqui pra mim, tá bom? Queria falar que tá todo mundo aqui com vontade com esse negócio, né? Queria que vocês vissem a cara do polvo ali atrás, deixa eu servir esse polvo logo, até a próxima. Tchau, tchau.